Bom dia, hoje eu resolvi gravar um vlog da minha alimentação pra vocês. Eu tô aqui dentro do meu banheiro, pode dar um eco, porque eu acabei de escovar os netos e lavar o rosto. Meu cabelo tá assim, bagunçado, porque eu ainda não arrumei. E eu resolvi gravar esse vlog hoje da minha alimentação, né, de como está hoje a minha alimentação na reeducação alimentar. E hoje vai ser um pouco corrido, que eu vou pra academia, tô uma chance pra fazer, mas eu vou tentar gravar o máximo possível pra vocês. Desculpa a cara inchada, mas é a realidade, né. Então é o seguinte, eu vou fazer o meu café da manhã agora. Esqueci de falar o dia de hoje, né, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015. Então eu vou fazer o meu café da manhã e vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Beijo, beijo, desculpa a cara amassada. Então agora eu já tô aqui na minha cozinha e eu vou abrir a minha geladeira pra pegar. Eu resolvi comprar a massa já pronta. Fica um pouco escuro, né, onde você tá ligado? De tapioca, assim, porque eu achei mais fácil. Porque eu sei molhar a massa, só que dá mais trabalho. E eu resolvi comprar a massa, assim, pronta pra ficar mais prático, pra eu poder tomar café pela manhã. Aí hoje eu vou tomar... Deixa eu ver se é esse... Tirei rapidinho... Tirei rapidinho... Tirei rapidinho aqui no pô. Tirei esse... Eu vou tomar... Esse iogurte desnatado com a tapioca que eu já vou fazer. Já vou preparar. Tá bom? Então até daqui a pouco. Eu ainda tô de roupa de dormir, gente. Não reparem. Mas eu vou pegar aqui dentro uma frigideira pra eu poder fazer a tapioca. Não vai dar pra eu filmar pra vocês, não, direitinho, como que eu faço. Mas é super fácil de fazer. Muito, muito, muito fácil. Tô fazendo aqui e conversando com vocês, tá? Deixa eu ajeitar aqui as coisas pra pegar... Eu fiz uma trapeça em cima do fogão. Vamos ver se não... Se não dá um erro aí brutal. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Não, esqueci aqui. O recheio... O recheio... O recheio eu vou usar... Requeijão light da Nestlé. Aí o que eu faço? Eu coloco... Eu coloco... Eu coloco três colheres assim, ó. Pra ela não ficar tão fininha. Aí eu faço assim, ó. Pra salpicar na... Na frigideira. Pra espalhar, salpicar. Espalhar, ó. Tá vendo? Porque eu não gosto dela tão fininha, né, gente? É um café da manhã. Tem que ser... Não exagerado, como só vai ser uma, né? Gente, o bom... Que ela dá saciedade. Então eu aguento três horas tranquilo, sem comer. Eu coloquei duas, né, gente? Foi. Eu errei as contas aqui. A pessoa fica conversando. Mas acho que eu coloquei duas. Se não foi, já era. Mas acho que é. Ainda tô meia dormindo. Tô grog. Tô grog. Ai, deixa eu espalhar aqui direitinho. Aí eu dou uma quebradinha nos carocinhos que fica, porque eu não quero peneirar. Demora demais. Ai, gente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de coisa prática. E vocês? Não gosto de nada que dê muito trabalho, não. Quem não gosta, né? Tá, depois que eu quebro assim... Acho que não tá dando pra mostrar aí direitinho. Deixa eu só virar. Deixa eu levantar, né? Mais ou menos, ó. Fica assim, ó. Agora eu vou... Ligar o fogão. Ligou. De primeiro. Esse meu fogão pra ligar, gente. Aí eu deixo quietinho aqui, assim, ó. Dá mais uma espalhadinha pra cá, pra cá, pra cá. E aí eu vou guardar na chegadeira. O que é isso? O que é isso? Eu peguei a minha caneca. Essa caneca eu ganhei em escola. Eu já trabalhei em final de ano. Vai calhar, né? Final de ano agora. Vou sacudido aqui. Vou colocar um pouco, mas não vou colocar muito. Não vou encher. Só no cacho. Esse do lado vai ficar bem comprido, eu acho. Eu cacho. Então, gente, assim, essa semana eu tô na TPM, sabe? Tô bem estressada. Todas as mulheres vão me entender, né? Que... Ai, a gente fica num estado de nervo, uma impaciência. E eu tô sentindo meu corpo muito ruim, sabe? Sabe, assim, aquela... Não é fraqueza, é uma coisa estranha. Até pra fazer atividade física é ruim. Mas eu fui à academia ontem. Fiz 40 minutos de esteira e voltei pra casa, assim, sentindo o ruim. E hoje eu vou, hoje tem zumba. Não dá pra filmar lá pra vocês, não. Porque, ai, eu fico muito focada quando tô fazendo. Eu nem deixo o celular dentro do armário. Eu não fico pegando o celular, não. Porque isso atrapalha muito, né? A gente perde muito tempo. Ai, gente, já tá boa. Tá, né? Muito rápido, muito fácil. E aí eu coloco aqui no meu prato. Não sei se vou dar pra vocês verem. Não vou colocar aqui em cima. Que aí dá pra vocês verem. Mas não acontece nenhum acidente. Ai, que delícia. Adoro requeijão, gente. Eu coloco assim, ó. Uma colher. Que eu gosto. Eu gosto. Vou colocar assim pra lá. Aí eu venho... Fecho ela. E ela fica assim, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó. Fica bem bonitinho. Aí agora... Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês de gatinho como que fica. Aí eu vou tirar foto. Eu vou tirar uma fotinha pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês no Instagram. Porque quem não tiver meu Instagram é arroba Cris emagrecendo, viu? Aí eu vou comer. Ah, eu tenho que tirar a foto. Tô esquecendo. Então, depois eu volto. Gente, eu já me arrumei e fiz esse coque aqui cheio de crampo pra ir pra academia. Ficou com os fios em solto, mas acho que tá bem sustentado. Que eu não gosto de cabelo solto, né? Porque senão ia ficar mal foazão. E... Meu sofá tá desmontado. Desmontei pra lavar as almofadas. Os assentos. E... Até hoje nunca montamos. Porque dá trabalho. Ah, eu já estou pronta, ó. Eu coloquei uma camisetinha básica. Aquela calça que eu falei. E os... Tênis. Eu só tenho esse tênis pra malhar, gente. Eu não gosto de tênis. Então, só um mesmo pra malhar e pronto. Então, tô assim. Olha pra vocês aí, ó. Como que eu estou mais fininha, gente. Dá pra... Oxe, a mão tá na frente. Eu acho que dá pra ver, ó. Como eu estou mais... Fina. E adorando. Então, agora eu vou malhar. Já é sete... Sete e quarenta, se eu não me engano. Eu saio daqui sempre quinze pras oito. Porque a zumba começa oito horas. Então, dá tempo de chegar. É quinze minutos montando até lá. E eu não vou filmar no meio da rua. Porque aqui é muito, muito perigoso. Então, beijão. E até depois que eu chegar da academia. Que eu vou mostrar o que eu vou luchar pra vocês. Que eu ainda nem sei. Então, vamos viver o momento de cada vez, né? E eu vou demorar um pouco a gente chegar. Porque eu vou ter que passar na agropecuária. Comprar a ração pra minha hot. Que acabou. Ó, eu tenho que mostrar pra vocês. Eu tenho que mostrar pra vocês essa lindeza. Tá vendo? Ela me olhando? Mamãe ama. Então, tá bom. Beijo. Tchau. Ai, cheguei agora da academia. Quer dizer, eu ainda passei no... Na agropecuária pra comprar ração pra minha cachorra. Aí eu demorei. Depois eu passei numa loja de roupa. Fiquei olhando, olhando. Demorei mais ainda. Mas hoje eu fiz zumba. Fiz treino de perna. Fiz 25 minutos de esteira. Depois eu fiquei revezando lá os aparelhos. Fiz mais 10 minutos. Aí eu passei numa lojinha. Vou mostrar pra vocês. E comprei essa forminha. Que ela é pequenininha. Eu tenho forma. Só que essa é pequenininha. E eu quero fazer bolo fit. Então eu comprei ela. Foi R$6,99. R$7,00. E ela é pequenininha, ó. Palma da minha mão. Tá vendo? Eu tenho umas aqui. Só que elas são maiores. E é como vai ser bolo fit. Só eu que vou comer. Então acho que esse tamanho aqui tá perfeito, né? Eu quero comprar aquelas em silicone também. E eu já estou brocada de fome. Porque eu comi aquela hora. Era sete e pouco, né? Passou das três horas de fome. De fome. Passou das três horas que tem que comer. E eu vou optar por uma banana. Vou comer uma bananinha. Aqui, ó. Tá vendo? Peguei aqui na fruteira. Vou comer. Como o lanche da manhã. Agora já são 11 horas e 2 minutos. Deve ser já três. Na hora que eu olhei era. Vou comer. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o meu almoço. O que que eu vou comer. Tá bom? Até daqui a pouco. Gente, voltei. Esse é o meu prato do meu almoço. Agora já é 1,23. E deixa eu só explicar aqui pra vocês. Eu já tinha arroz pronto. Arroz integral com brócolis. Giló também eu já tinha pronto que eu fiz ontem. O feijão também já tinha pronto. Então eu só esquentei no microondas. Essas três coisas. E eu tenho aqui a saladinha que eu acabei de fazer. Saladinha de pepino com tomate. E azeite. E como eu havia esquecido de tirar alguma outra mistura. Eu fiz um ovinho com um pouquinho de azeite. Então é esse o meu almoço delicioso. E eu vou almoçar porque eu estou com fominha. Mais tarde eu volto pra mostrar o que que eu vou lanchar pra vocês. Tá bom? Então tá. Então é isso. Até mais. Oi meninas. Voltei. Agora já são 5 e 5 da tarde. Eu acabei tirando o cochilinho e me atrasando. Aquela hora que eu almocei era 1 e 20. Então era pra eu ter lanchado por volta de 4 e 20, 4 e meia da tarde. Por aí 4 e 10. Só que... É, dormi. Dormi. Tava cansadinha. E é tão bom tirar um soninho. Daí eu levantei. Ainda pouco. Aí cortei o mamãozinho. Mamão não. Melão. Comprei esse melão. O homem falou que tava docinho. Só que ele não tá docinho. Sabe? Eu gosto de fruta assim. Bem docinha. Já que eu não posso o açúcar mesmo, né? O açúcar cristal. O açúcar refinado. Eu fico doida querendo o açuquinho da fruta. Então o que eu faço quando as minhas frutas não estão tão doces? Eu vou e faço suco. Olha. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. E aqui. Eu coloquei no liquidificador com esse açúcar aqui, ó. Coloquei duas colheres desse açúcar magro. O açúcar light. E eu vou tomar como lanche. Copo de suco. Gente, eu adoro suco. Então, eu adoro suco. Então, eu não vejo problema. Então, eu vou tomar esse copo de suco de melão com o meu lanche da tarde. Então, até mais na janta. Tá? Tchau.